Roupas semelhantes a fardas da polícia militar foram prendidas em uma casa abandonada no bairro Taquara, em Tanflotone. A polícia acredita que elas tenham ligação com o assassinato ocorrido no início do mês no Morro do Eucalibre. Olha as coisas começando aí a se desenrolar. Deixa eu chamar o Fantone, que vai falar É Fantone, essa questão das fardas, a polícia tá em cima pra saber quem é, né, de onde que saiu isso. E aos poucos estão sendo encontradas aí outras peças, né Fantone? Muito bem, Nicomédias, na tarde de ontem a polícia militar foi acionada para uma ocorrência neste imóvel aí que a gente tá mostrando, nessa casa abandonada no bairro Taquara, na zona sul de Teoflotone. E ao chegar ao local, os militares depararam com esse material aí. Dentro dessa sacola existem roupas semelhantes a fardamento militar, mas o coturno, né, a bota, o calçado que é utilizado, semelhante ao utilizado por policiais militares. O tenente Diego Lima Ricardo tem as informações. A guarnição usando de tirocínio percebeu e, durante as verificações, verificou-se que esses materiais, roupas e equipamentos guardam relação, possivelmente, com o homicídio ocorrido no bairro Eucalipto, dias recentes. Verificou-se ainda que a rota possível de fuga dos criminosos guarda relação com o bairro Taquara, pelas informações previamente que a Polícia Militar diligenciou, inclusive a apreensão de veículo, né. E todo o material, então, foi arrecadado, será passado aí para a autoridade judiciária, que dará seguimento aí com essas investigações. Algo chama atenção nesse material, tenente? O material, né, ele é bem similar à farda da Polícia Militar, né, que contém ele culturo, equipamentos, e por isso aí, inclusive pela quantidade, né, a princípio tem três calças, né, Por isso, a gente acredita que esteja diretamente ligado ao homicídio ocorrido no bairro Manoel Pimenta. Muito bem, Nicomédi, logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito da localização desse material com a parte da Polícia Civil, porque esse material foi encaminhado à Polícia Civil, as investigações avançam para se chegar aos suspeitos desse assassinato no último dia 7 de outubro, em Teoflotone, na comunidade do Eucalipto, bem como essa questão de utilização de roupas semelhantes a fardamento militar. O que está acontecendo? A situação, no mínimo, inédita aqui em Teoflotone, e nós vamos saber o que as autoridades têm feito para poder esclarecer essa situação. Será matéria logo mais do MG Record com o Saulo Bernardo, Nicomédi. Feito o convite, matéria completa logo mais 6h55 com o nosso amigo Saulo Bernardo.